A fusão anunciada entre a Warner Bros. e a Discovery está causando uma tensão na internet e nos fãs da DC. Projetos como Batgirl já foram cortados antes mesmo de terem a chance de estrear. E olha que o Michael Kinton estava confirmado no elenco, revivendo o papel de Bruce Wayne. E agora o implacável corte de custos do conglomerado está fazendo mais vítimas, na TV e no cinema. Séries renomadas produzidas pela HBO vão desaparecer do streaming. É o caso de Westworld. Outra decepção para os fãs são os projetos da DC, que está passando por uma grande remodelação após o anúncio de que James Gunn e Peter Safran assumiriam juntos o cargo de presidentes do estúdio. Não haverá mais nenhuma referência ao universo de Zack Snyder. E com isso, o destino de Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa estão selados. Harry Cavill, que estava confirmado para estrelar um novo filme como herói super-homem, também não deve retornar. A ideia é trazer uma nova história para as telas, com uma versão mais jovem de Clark Kent. Depois de ser informado pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da minha contratação, Essa notícia não é a mais fácil, mas é a vida. Escreveu Cavill em um comunicado publicado nas redes sociais. A troca de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos com um novo universo. Boa sorte. Somente o Batman, com Robert Pattinson, e o premiado Coringa, que ganhará a sequência protagonizada por Joaquim Phoenix e Lady Gaga, Estão confirmados como novos projetos da DC. Vale lembrar que Patty Jenkins já havia criado o roteiro para o terceiro filme de Mulher Maravilha, que também foi descartado. As sequências de Aquaman, com Jason Momoa, e Shazam, com Zachary Levy, também devem ser os últimos dos atores nos papéis. O destino de Besouro Azul, com Cholo Mariduena e Bruna Marquezine, ainda é incerto. E olha que, pra mim, o tom divertido de comédia de Shazam não decepcionou e agradou até os críticos. Confesso que, depois de Mulher Maravilha, é um dos filmes recentes que mais me agradou do estúdio. Já Adão Negro, bem, este é um capítulo à parte. Downey Johnson demorou 10 anos para tirar o anti-herói das páginas dos quadrinhos para as telas do cinema. Quis criar uma nova hierarquia no mundo dos super-heróis. Mas faltou o carisma de seu personagem, que praticamente não falava em sua própria história de origem. Os números de bilheteria também provaram que muita gente não comprou a ideia. Enquanto Pantera Negra, da Marvel, arrecadava mais de 546 milhões de dólares em sua estreia, Adão Negro não tinha ultrapassado 400 milhões. Para piorar, o ator divulgou uma planilha falsa para a imprensa americana, tentando provar o sucesso de sua empreitada. Outro rumor é que Downey Johnson se negou a participar do filme do Shazam, o inimigo declarado de seu personagem nos quadrinhos. Ele teria usado a presença do super-homem para pressionar a DC para uma nova sequência. Não deu certo e a briga foi parar nas redes sociais com The Rock, deixando de seguir as contas da Warner e da DC no Instagram. Outra tragédia para os fãs está relacionada à agenda de Harry Cavill em The Witcher. O ator teve que deixar o elenco na terceira temporada para viver novamente o super-homem. No final, os fãs ficaram sem a série e sem um novo filme do Homem de Aço. De acordo com a Entertainment Weekly, a demissão do ator não terá impacto na quarta temporada de The Witcher, incluindo a reformulação do personagem Geralt. Liam Hemsworth continua confirmado como substituto para o papel principal. Infelizmente, é que nem aquele famoso ditado, vale mais um pássaro na mão do que dois voando. E você, é fã também dos heróis, filmes e séries da DC? Não deixa de se inscrever aqui no canal do PopSeries, porque eu sempre tenho uma novidade para te contar. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!